A água cobra a maior parte do nosso planeta, mas continuamos a não perceber as mudanças profundas que estão a acontecer nos nossos mares e oceanos. Nesta edição de Futuris, juntámos-nos a uma expedição científica para tentar entender melhor o ambiente marinho. Maria, estamos no maior navio de pesquisa da Finlândia, no meio do mar Báltico, o que procuram exatamente os cientistas. Estão a recolher dados sobre diferentes componentes da biodiversidade marinha. Neste caso, o fitoplancton usou o plancton e os bentos. Tentam recolher estes dados para entender o estado ambiental do Báltico e de outros mares. As amostras de água estão a ser recolhidas em vários locais e a profundidades diferentes. Os tipos e quantidades de plancton, tal como a salinidade da água e a concentração de oxigênio, dizem muito sobre a saúde do mar. Essa é apenas uma pequena parte dos dados que são continuamente coletados pelos pesquisadores por toda a Europa. Os estudos vão dos micro-organismos aos pássaros e mamíferos. Para poder compilar toda esta informação, precisamos de ter modelos e ferramentas específicos. Isso tem de ser repetido regularmente. As ferramentas permitem-nos compreender a mensagem que nos é mandada pelos diferentes tipos de organismos. Para os cientistas que trabalham num projeto europeu de pesquisa, este cruzeiro é uma oportunidade para testar um novo programa informático que combina vários dados de observação para formar uma imagem coerente do estado de saúde do mar. Para este projeto, desenvolvemos uma ferramenta que integra vários indicadores que podem ser definidos em diferentes níveis de espaço, diferentes habitats, como as colunas de água ou os pratos costeiros. Desenvolvemos também uma ferramenta que reúne esses dados de forma transparente, tendo como resultado uma leitura unificada e integrada da saúde do ecossistema. Há mais informações a ser adicionadas à base de dados em centros, como o Instituto Finlandês do Ambiente. As várias fontes de dados, como as imagens de satélite, ajudam a perceber melhor o impacto humano nos ambientes marinhos. Neste momento, as maiores ameaças aos mares são a sobreexploração, a poluição dos nutrientes e as substâncias perigosas que resultam das atividades industriais. No mar, o cruzeiro e as pesquisas continuam. Tendo em conta o que sabemos hoje sobre os efeitos negativos da mudança climática, a poluição marinha e a sobreexploração dos recursos do mar, há algo na vossa pesquisa que possa dar-nos alguma esperança? Sim, com certeza. Estamos a conhecer e a perceber melhor o funcionamento da biodiversidade marinha e como ela é afetada pelas nossas atividades. Isso permite-nos tomar decisões mais informadas e assim encontramos formas mais eficientes de resolver os problemas. Obrigado. Obrigada.